Aqui ó, na barriguinha da mamãe Meu Deus Meu Deus, filha Meu Deus Ai vida, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Bom dia, vida Olha só Enterramos o pezinho dela, filha Enterrou, ó, tem mais aqui dentro do potinho Mãe, deixa eu lavar aqui, mamãe Lavar? Deixa, filha Deixa eu pegar ele, peraí Lava a mãozinha lá Ai, o pezinho dela tá enterrado Lavar pra sujar, né, gente? Isso aí Olá, meninas e meninos Dá oi pra galera Dá oi pra galera, fala, oi galera Fala Sabe o que que a mamãe vai contar hoje pra galera, filha? Você vai contar hoje? Vou contar agora O quê? O nome da irmãzinha da Lili É, hoje que vai sair esse vídeo do nome da irmã Não joga, ali, aí Minha vida Onde tá o neném? Eu não ouvi, aonde? Tá barriga da mamãe Ai, a neném tá aqui, gente E você conversou hoje com ela, filha? Você quer conversar com ela um pouquinho? Ela conversa todo dia Todo dia Ela chama a irmã pra brincar Quando que a irmã vai sair? Ontem, amor Ela falou o nome, né? Da irmãzinha Que eu já vou contar pra vocês Por que que você só quer dormir? Você só quer dormir? A neném só quer dormir, filha? Seguinte, gente Por que que a gente não tinha ainda contado o nome? Porque a gente sempre fica com medo, né, amor? É, porque a partir do momento que contou É o nome, difícil mudar, né? Difícil mudar Óbvio, né? Se a gente quiser mudar Mas eu quero contar quando eu tiver certeza É Eu acho ruim Por exemplo, a gente mudou o nome Ia ser um nome E aí no meio do caminho mudamos de nome Na verdade, antes de descobrir o sexo Nós mudamos de nome Eu vou contar pra vocês, né, amor? A gente já tinha esse nome Mudamos de nome Aí voltou pro primeiro nome Nossa, como você tá lindo Gato Nem preste atenção no que você falou Na verdade, vida Esse nome veio junto com o nome da Alícia Lembra? Menina É o que, filha? E como é o nome dela? Ana Vocês ouviram, gente? Não sei se vocês captaram Mas o que acontece Quando eu estava grávida da Alícia Ela tá falando Ela falou o nomezinho Ela falou o nomezinho Então, quando a gente estava grávida da Lili Eu estava grávida da Lili, né? Eu e o Fê A gente começou a pensar em nomes E antes mesmo de saber que era menina Antes mesmo de saber qualquer coisa Eu e o Fê, a gente brincava Se eu for uma menina Ou se forem duas meninas A gente tinha Alícia E esse outro nome Quem é das antigas Da época da Alícia Talvez Já lembra? Eu vou contar já já pra vocês Só tô fazendo um suspeito Mas quem tá desde o início lá da Alícia Talvez eu já tenha falado isso em algum vídeo Então a gente tinha pensado em dois nomes Caso fossem gêmeas E aí descobrimos que não Que não eram gêmeas Que sim, mas que era uma menina E a gente ficou em dúvida entre esses dois nomes Aí acabou optando pela Alícia E aí, beleza A gente sempre ficava falando Se um dia eu engravidar de novo E for uma menina Vai ser esse nome E aí ficou com isso Quando a Alícia e ela estavam Acho que com sete, oito meses Não lembro, gente Eu tive um sonho E eu mostrei ela Eu falava assim pra ela Olha, Lili Essa é sua irmãzinha O nome dela é Catarina E eu fiquei com isso Eu acordei e falei Mô, nossa, nunca pensei nesse nome Tive um sonho assim, assim, assim Eu acho que se eu engravidar de novo E for uma menina O nome vai ser Catarina E ficou, gente Não falamos mais no assunto Não mudamos E ficou Catarina Aí engravidei Já faz bastante tempo que eu tive esse sonho Muito, muito, muito tempo E a gente falou Não, então se for menina Vai ser Catarina E tudo mais Por causa do sonho E ficou Aí a gente já tinha decidido O nome de menino Também tinha mudado Antes era um nome de menina A gente nessa gestação Se fosse menina A gente já tinha mudado o nome Já tava, tipo, tudo Meio perdido, assim Não perdido, mas mudando Aí um dia O Fer chegou e falou assim pra mim Vida E aquele nome Que a gente sempre falava Que se a gente tivesse outra menina A gente ia usar Ai, deixa eu virar assim, gente Só que eu acho que eu tô contra a luz, né Peraí Ai Aí o Fer falou E aquele outro nome Que a gente falava Que se fosse menina A gente iria usar Daí eu falei Ai, vida do céu Verdade, né Vamos fazer o seguinte Vamos deixar a Alicia escolher E era, tipo, sei lá Meia noite o horário Aí eu falei assim Lili Fala pra mamãe Qual o nome é o da sua irmãzinha É Catarina ou E falei o outro nome Aí ela na hora falou O nome não Catarina Que é o agora Vou fazer o teste pra vocês O nome da sua irmã é Catarina, filha? Não, mãe É mamãe, papai Ela é mamãe, papai Ela é a mamãe Enfim Já vou filmar Ela tá muito concentrada brincando Não quero atrapalhar também A brincadeirinha dela Aí ela escolheu esse outro nome Aí eu perguntei pra ela Filha, e se for menino? Qual o nome é? Aí ela respondeu esse nome de menina Aí no outro dia eu filmei Ela falando Eu vou postar esse videozinho lá no Insta, gente Terminando esse vídeo Corram lá que eu vou ter postado Aí eu falei assim pra ela Filha, qual o nome da sua irmã? Daí ela repetiu de novo E aí ficou Aí quando alguém falava assim E a gente não sabia ainda Se era menino ou menino Então eu fazia sempre as duas perguntas Eu falava dois nomes de menino E ela respondia esse nome de menina Eu falava dois nomes de menina E ela respondia esse nome de menina Tipo, ela tinha lacrado nesse nome Como que é o nome da neném? Que tá na barriga da mamãe? É uma menina É uma menina E como é o nome dela? É menina, mamãe Hã? É menina, mamãe É menina E o nomezinho dela? É... É o nome Isso! Como é o nome dela? Ana Ah, entendi Depois vamos escrever na areia O nome da sua irmã? E da Lili? Eu acho que vocês ainda não entenderam o nome, né? Porque quando ela fala Ela já soltou isso em vídeo Na verdade Muitas de vocês Só que vocês comentaram É Ana E não é Ana, gente Só que a Lili Ela joga água no suco A Lili joga água? Gente, tá muito transparente Você tá dando pra ver muitos peixes Eu tenho muita aflição Mas bora lá Coragem, garota Coragem Você é corajosa Não! Não, Maria Não! Ó, as duas são todinhas Devagar, princesa Você ficou com o copão? A gente falou pro papai Olha o listado Meu Jesus Cristo Filha, aqui ó Vai cair, vai cair Aê Olha o estado Ela não liga muito pra casquinha Ainda bem E nem pra essas Essas coisitas aqui, ó Que é o que eu mais amo Haha Ó, minha bebezinha dormiu agora Dei um banho nela E a galera Tá lá, ó Só a cabecinha deles no mar Olha isso Fez a maior birra Desde o dia que a gente chegou aqui Gente Ela ficou, eu acho que uma hora Chorando Sério Ela tava caindo de sono Ela acordou super cedo Ela acordou acho que às seis da manhã Não sei E aí Foi dando sono Sono nela Ela não queria se entregar E aí eu dei banho nela Ela ficou nervosa de tomar banho Enfim Mas agora tá aqui, ó E eu fico, gente Quando ela tá assim Nervosa Chorando, sabe Tipo, agora Eu sabia que era cansaço Que era sono Eu fico bem plena Tipo Fico esperando, sabe Eu converso com ela Filha, mamãe tá aqui Eu fiquei sentadinha, né Filha, mamãe tá aqui Se você quiser Mamãe pode te abraçar Se você quiser A gente pode ir ali fora Ver o passarinho Mas assim Eu não fico dando brinquedo Não dou comida Não dou nada Deixo no tempo dela, sabe E aí Hoje Demorou muito, assim O tempo dela Mas eu não brigo Tipo, ela tá cansada Ela tá com sono Ela não fez nada Ela não me desobedeceu Ela não fez nada Ela só tava chorando, sabe Fazendo birra, assim De chorar, chorar, chorar De ficar nervosa Não é nem birra Chorar De cansaço, assim Mas Aí eu fiquei bem Plena A mamãe tá aqui Ela não deixou nem eu Pôr a roupinha nela Aí eu falei Que não tinha problema Que realmente tava muito calor E que às vezes a roupinha ia apertar A mamãe não ia brigar Aí ela chorou Tentei carregar no colo Ela não quis Colo, tentei dar aguinha, né Não dou comida Essas coisas Porque eu não quero Que ela associe Do tipo Tô nervosa Vou comer Tô nervosa Vou pegar um brinquedo Não Eu ofereci a aguinha Não quis Ofereci meu colo Meu colo Ela vai ter sempre Ofereci Falei A mamãe tá aqui Quer colinho Quer abraço Quer que a mamãe Cante musiquinha Perguntei se ela queria Que a mamãe Contasse historinha Nada E aí dormiu Mas que dó Aí depois que ela dormiu Ela dormiu Daí agora eu conversei Bastante com ela dormindo Falei que tá tudo bem Que não tem problema Que todo mundo Se sente cansado Que ela brincou muito Que ela correu muito Que ela entrou no mar E isso deixava ela muito cansada E ela não tava conseguindo descansar Mas que tava tudo bem Pra acalmar né Tadinho É só um bebê né gente Uma criança Um bebê grande Olha quem acordou O que você tá fazendo? Comendo balinha? A mamãe tá noa Pra quem que você tá dando? 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 Ai Obrigado Eu vou sair da barriga da mamãe Oi Tudo você vai sair da barriga da mamãe Eu saio logo logo Vai brincar comigo? Ela conversa todo dia Eu vou brincar com você irmãzinha Eu te amo muito E você vai brincar comigo? Eu vou Você vai dividir seus brinquedinhos comigo? Lili, Lili Posso dormir no mesmo quarto que você? Pode Posso? Você pode dar um abraço apertado em mim Que eu tô com uma saudade Olha lá Lili Dá um abracinho na irmã Vai lá Ai meu Deus Essa cena quebra comigo Dividir comida com uma taurina? Nossa Dá um abracinho nela agora Eu me senti aqui, gorda Te amo, irmã Você é muito especial, Lili Ela conversa todo dia, né vida? Todo dia E eu acho engraçado Que às vezes A gente fala tipo Boa noite, Lili Né, alguma coisa assim Né, vida? Em silêncio Aí do nada ela Boa noite Como você tá falando o nome? Ai, eu quero escrever verdades Mas a Alice já falou no início, né? Mas é que agora A gente falando Vocês entendem perfeitamente o nome Então explica já o nome agora Hã? O que que eu explico do nome, amor? Eu expliquei Fala o nome, né? Já falamos É Eu vou escrever na areia Pra ter documentado Mas é Alana Alícia e Alana Lili e Lala Eu amei Quando eu estava Como eu falei pra vocês Quando eu tava grávida da Alícia A gente falava Se for gêmeas As meninas vão se chamar Alícia e Alana Ah, lembrei O porquê que a gente escolheu Alícia Porque era sempre essa sequência Alícia e Alana Então a gente pensava Daí quando a gente descobriu Que era menina A gente pensou e falou Não, toda vez O primeiro nome que a gente falava Era Alícia E o segundo Alana Então vai ser Alícia É, agora chegou Alana Tô aqui me trocando A Lili acordou Mas, gente Acho tão bonitinho Que às vezes antes de dormir Ela mesmo chama, sabe Boa noite, Alana Ela acorda de manhã Ela vem, beija Ela procura, sabe Acho isso demais A gente não força nada Então tenta ser o mais natural possível Pra ela E é isso Ó minha barriga Ó minha barriguinha, gente Ó, muito pontudinha Vocês não acham? O que a mamãe tá fazendo? Escrevendo o nome da neném Da barriga da mamãe? Eita É bom saber escrever Porque até Alana padrão Alana padrão Último dia nosso Dá tchau pro mar, Lili Tchau, mar Tchau, mar Tchau, mar Olha essa praia, gente Do céu É, Brasil Obrigado, meu Deus Saudade de volta Agora, gente Estamos sinalizando esse vídeo em casa Por quê? Não sei o que aconteceu Mas não achei O final daquele vídeo E aí nós voltamos da praia ontem Estamos aqui em casa E o Caju veio buscar o vídeo pra editar E simplesmente não tem final Mas não tem problema Porque a gente ama gravar E a gente faz o final de novo, né filha? Conta uma coisa Quem tá aqui na barriguinha da mamãe, minha vida? A Lili já esteve na barriguinha da mamãe A Manu Agora, quem tá na barriguinha da mamãe? A Lili A irmãzinha da Lili Que se chama a... Ana Isso, amor A branca de neve é ela Você é a branca de neve Seguinte Vou agora fazer a Lili dormir É a hora dela dormir pós o almoço, né? Vou contar a historinha pra ela, né filha? O que a mamãe vai fazer agora? Contar a historinha Contar a historinha Você tá com o Soninho? Eu não tô com o Soninho Mas a historinha é da Soninho? Não E vou entregar o vídeo pro Caju Então é isso, gente Sim Já estamos definidos O nome da nossa bebezinha vai ser Alana Ó E muito feliz esse E um beijo Esse é o último vídeo que vocês vão ver da nossa séria Na praia, né? Nosso momento de descanso Inclusive vou fazer a Lili dormir E vou gravar vários vídeos Hoje vou gravar um que vocês amam Que é o Diário da Gravidez Então fiquem de olho aí no canal Já se inscrevam Porque todos os dias saem vídeos novos A meio dia, gente Combinado? Espero vocês Então deixa eu finalizar Fazer ela dormir Que já já Bora produzir muito Beijo, galera Amo vocês